Padre Gabriel, na nulidade de um casamento, dá o direito de viver uma vida sacerdotal ou de freira? Dá, se a pessoa tiver vocação. E se não tiver filhos, né? Oi? E se não tiver filhos? Isso. Não, mas mesmo com filhos, se os filhos estiverem adultos... É, se os filhos já estiverem adultos, né? Se os filhos já estiverem adultos, já mandando na própria vida, né? Aquele que foi declarado o matrimônio nulo, ele pode abraçar uma vida de vocação. Nós temos hoje muitas religiosas e até padres que foram casados. Mas depois ficaram viúvos, né? Ou se separaram e aí abraçaram a vida de consagração. Então, se o matrimônio foi declarado nulo, não há problema algum. E mesmo que não tenha, no caso da vida consagrada, né? Digamos que a pessoa era casada, o marido abandonou, e ela, geralmente a mulher, né? E ela não quis mais viver com ninguém, para não viver em segunda união, para não viver no pecado. E aí ela escolhe uma comunidade de vida e vai morar lá, né? Então não há pecado nenhum. Pelo contrário, é até uma opção boa. Pelo contrário, é até uma opção boa.